Fim de expediente, hoje, quarta-feira, outono, né, tem que enrolar enquanto começa, assim, o pessoal não vai entrando, a gente vai enrolando, portalradar.com.br, entra lá, tem uma área pra você colocar seu e-mail e receber nosso boletim diariamente com as principais notícias do setor, tá? Ah, olá pessoal, Márcio, a Fátima, beijou, beijou, ah, tô esperando fazer a live com você também, quero saber como é que vai ser esse final de ano, Aninha entrou, meu amor, você vai entrar por aí ou com o do CCR? As pessoas me deixam maluca, sabia? Porque todo mundo vai colocando aqui, ó, eu não consigo nem ler, a gente tem um problema técnico aqui. Ana, eu vou, você vai entrar pelo seu, é isso? Será? Deixa eu perguntar pra ela, gente. Ó, quem tiver alguma pergunta, a gente vai falar de 40 anos do Centro de Exposições Rebouças, aqui na cidade de São Paulo, olha, é um, a localização é ótima, a estrutura fantástica e quem trabalha lá, melhor ainda, peraí, vamos convidar a Aninha? Deixa eu ver. Recomendo pra vocês visitarem aqui. Aninha! Olá, meu amor, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem e você, Roberta? Tá me ouvindo bem? Tudo ótimo, achei que você fosse entrar pelo Centro de Convenções Rebouças. Estava lá te procurando, mas não tem problema. Não tem problema? Não, deixa eu aumentar aqui que eu acho que você tá baixa pra mim. Pronto. Deixa eu me arrumar. E aí, muitas novidades, eu sei, porque o Leandro já me contou, mas hoje o nosso foco é outro. Nosso foco é 40 anos. Outro dia o Luiz escreveu uma matéria sobre feiras e tal, e a gente chegou à conclusão que são poucas as feiras que completaram 50 anos de vida. Pavilhão, então, né? São poucos. Centro de Convenções Rebouças. Antes de você entrar, eu tava falando. Localização fantástica. A estrutura, depois do refit, ficou nota 10. Recomendo a todos aí a entrarem no site, fazer uma visita lá pra Aninha. E a turma, o de lá, sem comentários. Aninha, como é que, desses 40 anos, quantos anos você participa dessa história toda? Desde 98. Olá a todos, a todo mundo que está conosco, né? É muito bom te ver, Roberta. Faz tempo que a gente não me encontra também. É verdade. Então, eu estou aqui desde 98, portanto, 24 anos. Poxa, já é mais da metade, então. É, mais da metade. E o Centro de Convenções Rebouças, assim, pro pessoal que não é de São Paulo e não conhece, ele é conectado ao Hospital das Clínicas, à Universidade de Medicina. Como é que é essa? Eu sei que ele tá ali, mas ele é independente. Na verdade, o Rebouças foi construído dentro de um projeto do prédio dos ambulatórios do Hospital das Clínicas. Na verdade, ele só existe porque ele foi construído pra servir de palco pras atividades educativas do Hospital das Clínicas, né? Pros cursos, pras aulas, pras palestras e pros eventos do Hospital das Clínicas. Porque o Hospital das Clínicas é um hospital escola, né? Sim. Então, por isso. Mas ele ficou, acabou ficando, quando ele acabou de ser construído, ele viram que era um complicador, porque cadê a verba pra você fazer a manutenção do Centro de Convenções, né? Então, ele ficou fechado durante dois anos. Aí, a Fundação Zerbini, que na época, resolveu pegar o Centro de Convenções pra fazer essa gestão, né? E aí, começaram os eventos, não seria só para as atividades do Hospital das Clínicas. Claro que ele começou a ter logo uma tradição de eventos médicos, de congressos médicos, né? Com certeza, passaram por esses 40 anos, todas as especialidades médicas aqui, né? Então, assim, o primeiro evento que teve foi uma homenagem que teve o professor Zerbini, que era gerente daqui, a Márcia Villela. Eu fiz uma entrevista com ela logo que eu entrei. E aí, e ela disse que foi a maior correria, porque ela teve que, não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha nada, teve que fazer da escada uma mesa, teve que trazer o telefone de casa. E ela se virou, né? Ela sempre foi uma pessoa muito, muito ativa, né? Cheia de iniciativa. E, enfim. E aí, começaram a pingar os eventos. Aí, teve um evento da Telesc. Nossa, aquele lance. Telesc. Um evento de videotexto, lançamento de videotexto. Nossa, a pessoa nem sabe o que é aí, ó. Dezenas de técnicos super qualificados que participaram desse evento, que era um lançamento de equipamentos, de primeira transmissão, né? Imagina isso há 40 anos atrás, né? Gente! Uma coisa que a gente tinha de mais moderno em telecomunicação. Você imagina? Uma velocidade máxima de transmissão de dados, né? Então, é assim, tataravô da internet, digamos. Que loucura. 40 anos atrás. Mas já tinha lá o começo, ó. Já estava lá no começo, né? Então, havia uma grande, assim, expectativa. Porque a Telesc faria uma transmissão de dados simultânea. Veja bem. Olha que gozado. Para outros países, durante o lançamento do evento, sabe? Então, você imagina como que foi. E assim, as coisas foram lindas. Depois teve a vinda no Brasil. Teve uma semana aqui. A Semana Técnica do Brasil Suécia. Veio o rei da Suécia. O rei Carlos. E a rainha Sílvia, né? Lá da Suécia. Foi palco de coisa importante aí. Isso lá atrás. Calma que a gente vai vir para o futuro ainda. Foi que bacana. Eu não sabia, sabe? Dessa história toda. A gente vai ter que escrever isso. Depois foi... Aí, logo em seguida, foi a morte do Tancredo. Mas aí, o Tancredo ficou no Incor, né? 26 dias. Foi a agonia do Tancredo, né? E naquela época, era a nossa salvação. O Tancredo Neves, que foi logo depois da ditadura, né? Foi. E eu vivi isso aí porque eu era Relações Públicas do Incor. Uau. Então, quando o Antônio Brito, ele era o assessor de imprensa do Tancredo Neves. Então, o primeiro... O Rebouças serviu de palco para uma imprensa de 1.400 jornalistas. Todo dia era aqui a divulgação dos boletins médicos. 1.400 jornalistas do... Porque o Brasil ficou super famoso. Porque, afinal de contas, o Tancredo Neves era a salvação da democracia, né? Depois de uma ditadura de vinte e tantos anos, né? E assim, os jornalistas, enfim... Naquela época, a gente não tinha essa modernidade toda que se resume num celular. Na internet... Jornalistas e toneladas de equipamentos e coisas juntas. Nossa! E assistentes. Aqueles links, aquelas coisas de... Tudo com link, aquele monte de... Nossa! Eu vivenciei isso daí, só que eu estava do lado de lá da rua, né? Então, assim, foi muito... O Rebouças serviu de palco todos os dias. Tinham dois boletins, de manhã e à tarde. E o Brito passava para aquela imprensa de 1.400 jornalistas do mundo inteiro, né? Estrangeiros e brasileiros, né? Então, foi assim. E foram momentos de agonia, de não agonia. Porque, às vezes, estava para morrer, não estava, enfim. E, então, foi uma outra coisa que o Rebouças passou, né? E muito importante para a época, né? Para o país. Não, e sempre, né, Aninha? Porque, poxa... Mas vai da história do país. Eu não quero se cortar. É, mas eu adoro cortar. O Luiz briga comigo, dá puxão de orelha, enfim. Mas, assim, agora você fala de Tancredo, enfim. Todos esses marcos... Depois a gente volta para passar de novo. Mas a primeira vacina do Covid também foi aí. Foi palco aí. Então, assim, eu tenho no meu, vamos dizer assim, nas demandas da minha vida profissional. Eu ainda vou fazer uma exposição sobre feiras. Mas não é sobre feiras, são as histórias das feiras. Olha, essa do Rebouças eu estou adorando. Continua aí que agora... É, tem várias coisas, né? E, assim, depois teve o professor Adib Jateni, logo que ele se desligou da USP, né? Os professores têm até uma certa idade, depois eles se desligam como professor titular, né? E foi muito interessante. Aquela época, acho que eu estava na diretoria de relações públicas do Hospital das Clínicas, eu não tinha vindo para o Rebouças ainda. Mas o superintendente pediu para eu ajudar na organização e tal. Tinha tido muito contato com o professor Adib. E foi um evento muito interessante. Porque o professor Adib, ele sempre foi muito... Tinha sido secretário do município de saúde. Saúde da família. Já tinha sido ministro da saúde não sei de quem. Ele sempre foi muito... Olha, eu só sei que não tinha essa parte nova. Só tinha a antiga. Então, tinha uma salinha lá, a nossa salinha de sala VIP. E foi muito interessante. Eu nunca tinha visto aquilo. Naquela salinha VIP lá atrás do grande auditório, estava lá o Maluf, o Covas, o Lula, o Fernando Henrique. Assim, todos, sabe? Todos, todos eles juntos. E eu estava com o professor Adib. Todas as correntes políticas. Mas não tem importância. Falando a mesma língua naquele momento, né? Isso é o que importa, Aninha. E assim, o que eu vejo, de todos os espaços em São Paulo, que, nossa, a gente tem aqui muita coisa de qualidade, né? Mas o Centro de Convenções Rebouças, além da localização, eu acho que o tamanho dele, ele serviu de, vamos dizer assim, de incubadora para muitas feiras e eventos que hoje são bem representativos. Sempre teve essa pegada de receber o evento quando ele está nascendo, não teve? Sim, sempre. Muitos eventos tiveram início aqui. Até grandes feiras, sabia? Sim, então, é um incubador. Sabia? Por exemplo, a Feira Educar. Tá. Começou aqui. É, várias feiras, várias feiras começaram aqui. Depois eram, às vezes, compradas, né? Mudava de nome, mas muitas feiras e muitos congressos também, sabe? Até hoje acontece isso. Nós tivemos aqui, por exemplo, há pouco tempo, o Agile, que também hoje já está no Frem Caneca. Muitos eventos acontecem isso. O Ganepão, durante muitos anos, ficou aqui e teve que sair. E tem alguns, não, que não saem porque tiveram outros eventos que esperaram o Rebouças crescer e não saíram daqui. Ou o próprio Ganepão, ele saiu e voltou, sabe? Porque ele queria continuar aqui. E essa expansão, eu não sou muito boa de data, né? Mas esse refit, essa expansão foi em... 2014. 2014, né? E não foi um refit, né, Aninha? Foi realmente um... Não, foi uma obra. Uma obra, porque apareceu coisa que não tinha. Refit a gente falou certo que tinha, né? Porque o refit a gente fez em outros anos. Então, por exemplo, a gente teve que... Você pensa bem. Há vinte e tantos anos atrás. Trinta? Não, trinta. Trinta. É, mais de vinte. As poltronas, quando a gente trocou a primeira vez, elas tinham cinzeiro, né? Ah, então as pessoas fumavam. Fumavam dentro da sala. Tinha aquele cinzeirinho que se abria e fechava, assim, não é verdade? Gente, é boa. Imagina hoje. Todos os poltronas que fizeram atrás. O fulano de trás podia fumar, certo, né? Eu acho que a gente pedia... Que loucura. Não é? Olha que coisa de doido. Fora que também deviam ser cem poltronas, porque elas eram gigantes, né? Não eram maiores? Não. Não, é, foram. Com o tempo foi tudo e isso foi evoluindo, né? O Rebouças, ele participou de toda essa evolução. Você vê, o Rebouças, ele foi construído na década de 70. Não tinha essa parte. Quantas escadas que tinham, até porque o terreno em declive, né? Quantas escadas... Eu me lembro que a CD fez um evento aqui. Meu Deus. Dificultou um pouco, né, Lia? Saia justa. Colocou um monte de rampa nas escadas. Não tinha essa parte aqui. Depois, a gente soube que teve uma série de reclamações que não tinha acessibilidade. Mas não tinha mesmo. Não, não era nem lei antigamente. A gente nem... Exato, não tinha lei. E quando tinha, ainda mandava tirar. Falava, tira isso aí que alguém vai escorregar. Pois é, então, e sabe, e assim, era reprojetor, slides, os professores mandavam os slides lá da Europa. Olha, gente, pensa bem. Por correio? Só não vai me falar que tinha mimiógrafo. E quando... Não, não, isso ainda não. Mas e quando os slides não chegavam? Às vezes, estraviavam a mala, os slides do fulano. Olha. Nossa. Os organizadores ficavam doidos. A gente reclama nos dias de hoje, mas a gente é feliz, hein? Ou, ou, tudo, tudo. E às vezes trazia... Não, não precisa ir longe. Às vezes trazia o... O pendrive. E às vezes era outra forma de ler. Você entendeu? Isso não faz muito tempo. Hoje dá, né? Hoje tudo se resolve. Está nas nuvens, né, Aniel? Está na nuvem. Está tudo na nuvem. A nuvem é a mesma. E olha, nesses 40 anos, aí, outro dia, um cliente meu me perguntou, sabe onde tem uma sala X? Eu falei, gente, eu vou nesse centro de compensações Rebouças. Ah, eu não vou nem falar quantos anos. Aí eu falei, eu não sei quantas salas tem lá, que tamanho que é aquilo. Eu tive que ligar para o Leandro. Eu falei, Leandro, me ajuda aqui. Porque, realmente, eu falei, porque tem sala aqui, são três andares e vai e volta. Mas a expansão, a obra foi para isso, né, Aniel? Para expandir mesmo, né? Foi para isso. Foi um projeto que ficou algum tempo lá, guardadinho, porque a gente não tinha verba. E aí, mas com o tempo, saiu. Saiu. Os próprios professores do Hospital das Clínicas, eles pediam isso. Porque a gente tem vários eventos do Hospital das Clínicas. Também, ainda, né? Ainda tem um. Hoje, por exemplo, está acabando a montagem do Hospital, que é o maior evento que tem aqui, que tem 2.500 participantes, né? Que pegam os dois prédios. E, então, já era uma solicitação. E até porque o Hospital das Clínicas, a própria Faculdade de Medicina, merece ter um centro de convenções decente, né? E, apesar que eles não usam, assim, tanto, né? Que hoje a gente tem muito cliente de fora, mas quando tiver que fazer o evento aqui, né? Já que a casa tem muitos eventos grandes, né? E significativos para as equipes médicas. Então, assim, a própria casa foi um requisito da própria casa. Então, assim, são seis ambientes de salas que podem ser fechadas, que são flexíveis, né? E essa era uma das coisas que a gente queria. Porque lá não é nada flexível, né? Não. Não é nada. E aqui são seis ambientes flexíveis e depois aquele ambiente grande que tem lá o vidro, né? O salão lilás. Então... Ah, é tão lindo, né? A capa do vidro, assim. Eu acho mais aquela parte lá. E me fala uma coisa, Aninha. Eu tenho visto, assim, acabou a pandemia, graças a Deus. Aí, por exemplo, já nesse primeiro semestre, eu estava acompanhando a agenda do Rebouças. Aí, eu olhei a agenda do Rebouças. Não, via de 2023 ainda. Mas a do segundo semestre, eu quase assustei. Falei, gente, será que eles estão no metaverso também? Tem feira na realidade e no virtual. Está lotada a agenda, né? Para o que eu vi. E para o ano que vem, como é que você sente esse mercado? Já deu uma acomodada, assim? Ou vai continuar essa euforia toda, essa coisa de entregar tudo? Não, eu acho que vai continuar. A gente está tendo muita solicitação, muito orçamento, muita solicitação. Eu acho que foi muito represado esse setor, né? Muito represado. Então, eu acho que tende a dar uma... Como você falou? Vai ter um ajuste, assim? Uma acalmada? Vai ter uma adequação. Mas eu acho que, por enquanto, ainda estão... Ainda está naquela coisa de ebulição lá, de querer fazer evento, de precisar fazer evento. Você vê, confraternização, esse ano, muita solicitação, sabe? Porque quanto tempo ficou, né? Na verdade. É. Então, assim, realmente... Mas tem muita gente querendo fazer evento ainda. Nem eu vi a agenda, sim. Eu falei, gente, não tem um diazinho livre ali. Mas parabéns e bom com o Rebouças aí para vocês. Muito bom, muito bom. Porque é legal, né? Dá um outro... Vamos dizer assim, alivia a alma. Não alivia ver a casa cheia, né? Nossa, nem falha. E do jeito que estava, não dá. Nem falha. A gente tinha saudade do barulho de montadora. A gente tinha saudade de bater até... Ouvir bater prego. Aquele monte de caminhão, sabe? Chegando, saindo. Parte de logística, tudo, né? Nossa, pelo amor de Deus. A gente que trabalha com evento é tudo doido mesmo, né? É as coisas que a gente tem saudade. Não é? É. Bom, já que é tudo doido, Aninha, tem alguma coisa que você pode contar para a gente? Sem falar nomes, nem quando foi, datas. Teve alguma saia justa que você teve que contornar aí? Algum perrengue? Alguma coisa assim? Ou sempre foi mil maravilhas? Olha, perrengue a gente tem em todo evento, né? Ah, é? Sempre tem uma coisa e uma coisa. Sempre. Ou é com o fornecedor, ou é com o próprio organizador, ou o promotor que esqueceu isso ou aquilo. Mas, a gente tem aqui uma... É, uma vez teve um evento que o pessoal teve problema com alimentação, por exemplo. Acabou? Acabou, não entregou? Ah, o pessoal passou mal, sabe? Tivemos problema. Tem que chamar o MEC quando for assim, ver a aula ali. Então, e aí é complicado, né? Porque, nossa, e a gente teve que entrar na parada, enfim. Nossa. E perrengues também a gente já teve muito com a questão de... Cliente que passa mal, a gente ajuda muito, sabe? Às vezes... Ainda bem quem tá aí do lado, hospital. É, mas não é fácil, né? Não é fácil. Não é, né? Não, não é fácil. Não, não é fácil. É, mas assim, perrengues mesmo. A gente, sabe que são tantos que a gente acaba, sabe? Acostumando com os perrengues, sabia? Pior que é. Não, é verdade. A gente acaba acostumando. E aquilo vira uma rotina. Isso é. Porque, e assim, o que mais me impressiona com o profissional de evento é a capacidade que a pessoa tem de resolver problema. Na hora. De solucionar. Aquilo que você acha que não tem jeito, você pede uma... Vem uma criatividade, uma luz e... Não, porque a adrenalina é tanta que a gente dá um jeito. E a equipe que a gente tem aqui, a equipe do Rebouças, não é para falar, não. Mas, olha, não sou nem eu só que falo. É, mas todo cliente fala. Sua equipe é o máximo. Eu acho que também. Não é, sabe? É assim, você vê, quase 50% o turnover aqui é muito baixo, graças a Deus. É isso que eu ia falar. Quem está aí, está com você há um bom tempo já, né? Tem gente que está aqui... 40% já está há mais de 20 anos. Uau! Uau! 40%! Conhece melhor o Rebouças, o pavilhão, né? Os centros de convenções do que a própria casa, às vezes. Conhece, conhece. Sabe onde está do seu cliente? Conhece os clientes, conhece, sabe como resolver, tem iniciativa, sabe? É gente que tem boa vontade até hoje. Você entendeu? Não importa que tenha tempos de casa. Não importa. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. É para acolher o cliente, sabe? Eu acho que isso é o mais importante no evento. Porque você sabe que vai ter problema com alguma coisinha, acaba sempre tendo. Sempre tem. Sempre tem, sabe? Sempre tem. E não deixar o cliente abandonado, né? Virar as costas para o cliente, isso faz a diferença, né? Nossa, muita diferença. De você ver que o cliente é recorrente, tá, né? Renova. Nossa. E até traz outros, né? Traz muito, traz muito. Isso é uma coisa muito boa. Então, assim, isso é uma coisa que tranquiliza a gente, né? Porque sabe que vai ter... Porque é final de semana, é até de duas horas da manhã, sabe? Começa logo cedo, super cedo, né? Então, são coisas que podem acontecer. Fila que, às vezes, o próprio promotor não deu vazão e não sei o quê, não sabia. Então, a gente tem que acabar ajudando. E quem ajuda é o pessoal que está aqui. É o da portarilha, sabe? Os terceirizados. Porque a gente também promove muito treinamento, né? Ah. Isso é uma coisa importante também, né? É, isso faz toda a diferença, viu, Ana? Porque você, você sabe que eu rodo, né? Que estou em tudo quanto é o tempo. E o que eu vejo de gente bater de cabeça, às vezes, que eu falo assim, você trabalha longe, né? Sabe o seu nome, pelo menos, porque... Mas é o treinamento, essa atenção, né? Você tem que dar primeiro que começa dentro de casa. E essa coisa do SG aí. Todo mundo fala, ah, esse SG tem que fazer... Espera aí, vamos parar, gente. Primeiro, vamos fazer dentro de casa, né? Vamos ver o que a gente... Se a gente está fazendo direito dentro de casa? Se não, não dá. É, é. A gente tem falado muito isso. Até nós estávamos conversando ontem, o Cláudio e eu, e não me lembro mais quem. E nós estávamos falando sobre isso. Primeiro que a gente já tem várias coisas voltadas para o SG, sabe? Água de reuso, a gente tem... Nós gostaríamos de colocar aqui a energia fotovoltaica, sabe? A gente já tem algumas coisas, a parte de... De lixo reciclado, é tudo reciclado já. E fazer até um trabalho com os... Com as pessoas, né? É, também. O Cláudio já quer começar logo a fazer isso com o pessoal de... Os organizadores, sabe? Sim. Para começar uma conscientização com os organizadores. Eu acho que é com eles que nós temos que fazer isso, né? Não, e vai ser daqui a um tempo, eu não digo o ano que vem ainda, mas eu acho que mais um tempo, o próprio cliente... É, o cliente vai começar a cobrar isso, né? Do Vener, ele vai cobrar isso do motorizador. Então, a gente vai se ajustando. Mas o que eu acho muito importante... Já tem alguns que já cobram? Já pedem? Ah, é? Ah, mas já tem alguns que já pedem algumas coisinhas. Não tudo, né? Não tudo, né? Não tudo, né? Isso eu acho muito bacana essa iniciativa, né? Porque a partir do momento que você cobra das pessoas, elas vão se adequando e se ajustando também, né? E, Ania, vamos falar de 23 aqui, só para encerrar. Como é que está aí a previsão? Felicidade pura, então, mesmo? A gente está lotada, ainda tem lugar. Como é que é? Felicidade pura. Nós temos alguma coisa... Em abril... Não, em abril tem alguma coisinha. Acho que uma semana. Uma semana está vaga, em abril. Olha só, que sensação. Quando você... Quando eu podia imaginar, né? No meio de lá, há dois anos, que as coisas iam voltar desse jeito, você ia falar para mim, olha, eu acho que só em abril tem espaço lá, em uma semana só, hein? Olha que bacana. Ai, que bom. Graças a Deus. Nós estamos felizes da vida. Nós estamos felizes da vida. É, e tomara que... Eu fico sempre... A gente fica sempre torcendo para aparecer alguma coisa de congresso novo, né? Porque, de vez em quando, aparecem umas coisas novas, né? Mas isso é... Eu percebi isso muito esse ano, né? De muita coisa aparecendo. Você já viu uns temas novos? Muita coisa, né? Porque, afinal, eles começam a aparecer aí agora um monte de profissão nova. Tem até o cargo lá de diretora de felicidade, alguma coisa aí das empresas. Ai, que é essa? Eu quero esse cargo, né? É, eu me lembro aqui que há uns dois, três, há uns três anos atrás, antes da pandemia, chegou o Congresso Internacional de Álbuns de Família. Aí eu falei, nossa, como assim, Álbuns de Família? Eu fui ver no dia do evento e falei, como que é isso? Era só foto de álbuns de família. Ah, foto impressa mesmo? É. Olha. É, era um evento que foi até para o Feicaneca, que cresceu. E a gente acha que não tem mais também essas coisas. Sabe, é isso que eu queria, você está intimada, não é nem convidada, intimada. Quando aparecer essas coisas, escrever lá um artigozinho, coisas, sabe, não inusitadas, mas diferentes mesmo. Sabe? Olha, Congresso de... Você sabia que existe Congresso de tal coisa? Sei lá, você sabia que esse pessoal aqui recicla, sei lá, recicloar, né? Manda essas coisas para a gente, porque esse tipo de curiosidade, sabe, não chega na gente, não chega no público, não chega. Ah. Ah, eu... Você está intimada para fazer o artigo e mandar para a gente. Tá bom, tá bom. Mas deixa eu só te falar uma coisa. Nós temos 16 ambientes ao todo, só para você saber. Ah, Minha, eu fiquei... Não sabia. Comecei a procurar no site, aí eu vi que tinha um monte de sala, um monte de tamanho lá. Aí eu falei, quer saber, eu vou levar para o Leandro. Mas um dia você vem tomar um café aqui, então, para você lembrar de novo. Você lembra? Não, mas eu sempre estou aí, mas é muita coisa, não consigo falar, não. É que quando você chega aqui tem evento, né? Graças a Deus. Tem evento, eu só vejo o evento, mas eu vou sim. E olha, parabéns pelo cuidado que você toma com a sua equipe, sabe? Eles realmente são, os meninos, as meninas são muito atenciosas, você está de parabéns. E isso é... Você vê que é... Se deve muito à liderança, né? Quando a liderança é legal e cuida realmente e trata bem as pessoas, isso reflete. Quando é uma liderança que só quer, só está olhando para frente e quem quiser que venha atrás... Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não. Não ouviu nada do que eu falei. Agora sim. Eu estava dando parabéns para você. Obrigada, obrigada. Não, esse pedaço é ouvir, sim. Obrigada, querida. Então, tá bom. Obrigada. E eu, ó, fico esperando o artigo, tá? Tá bom, tá bom. Vou fazer. Um beijo. Obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau, obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado.